Na teologia, tá? Na teologia é muito legal que tem um tema que é chamado também a idolatria da produtividade. Porque muitas vezes nós idolatramos a produtividade, a gente transforma a produtividade em algo com fim em si mesmo, sabe? Ou seja, quanto mais eu produzi, quanto mais eu produzi, quanto mais então eu tô certo. Então, a palavra trabalho, ela vem de um instrumento de tortura, né? A palavra tripalium, é um sistema de três paus, tripalium do latim, é um instrumento de tortura da Idade Média. A palavra trabalho veio daí, por quê? Na concepção medieval, o trabalho era um sofrimento, era um castigo. E aí vem a reforma protestante. A reforma protestante, depois vem Lutero, vem Calvino, principalmente com o calvinismo, veio aquela ideia de que com o trabalho você honra a Deus. O trabalho é uma... você pode glorificar a Deus sendo médico, sendo jogador de futebol, sendo... Ou seja, você não precisa ser um religioso ou trabalhar na religião pra glorificar a Deus.